Agora vamos falar de uma notícia triste, aliás, mais uma, outra morte. O motorista que se envolveu em acidente no começo do mês em Cascavel, morreu no hospital. Lucir Américo Machado, 44 anos, estava internado no hospital universitário desde o dia 3 de março. No dia, nós mostramos o acidente aqui no Balanjo-Geral, lembram? O Lucir dirigia um caminhão que foi atingido por toras de madeira, que se soltaram de um outro veículo. O impacto foi bem forte e ele foi levado ao hospital em estado grave, ficando internado desde então. Hoje pela manhã, ele veio a falecer. No dia do acidente, também teve vazamento de óleo e uma moto também foi atingida pelas madeiras, deixando mais duas pessoas feridas. No dia, a gente notiu aqui a gravidade do motorista. Bom, a imagem é forte, é pesada, não é? A imagem, por si só, denuncia que o motorista que foi atingido não foi pouca coisa, não.